Fala aí galera, um abraço para todo mundo, chegada do Cruzeiro aqui em Goiânia, vamos lá, acompanhar a delegação que tem o Josefe, quem já viu o vídeo aí do Josefe, na época eu estava na Itatiaia com o vibrante Alberto Rodrigues e ele entrou com o Pessoolano, tem torcedor aí marcando presença Alguns torcedores aqui na porta do hotel, para recepcionar o time, ó, Pedrinho, Pedro Costa ali, o primeiro a descer, ele que é gerente de futebol do Cruzeiro Ó, Edu Dracena vai ali atender, Paulo Pelaipe está aí, diretor executivo de futebol, ó o Rafinha, Rafael Vieira já está aí de volta, hein A ele aí, Rafinha, bem-vindo de volta Rafinha Está aí o Rafael Vieira Já a novidade, Álvaro Martins, auxiliar técnico Edu Dracena está ali atendendo os torcedores, é um ídolo da história do Cruzeiro, né E tirando muita foto aqui, o Edu Edu está fininho, né Grande Edu, fala Edu Muito bem, Cruzeiro chegando por aqui Beleza, Rogério preparador, Barreal, primeiro jogador a passar Muito bem, e aí, doutor? Fala Ceabra Joia E aí, ó o Josef aí, galera, ó Ó, garotinho, o Josef é na área E aí Faloeira Marlon está ali atendendo também a galera Muito bem E aí, Faleira Ramiro também aí, marcando presença Garoto Robert Verão Ó, o Barreal voltou Lucas Silva E aí, Lucas Zezinho É uma figura esse aí, Valdo, né João Marcelo E aí, João Rafa Silva e o Marlon estão ali Perro também Para a garotada Muito bem E aí, Rafa Marlon Atendendo a garotada aqui Tá aí o Marlon Lucas Romero também Falácios Arthur Gomes Papacraque aí, ó Papagaio Cifuentes é o último Ah não, tem o Matheus Pereira lá atrás Perro Vai atender ali também o Romero Romero está com aquela meia de recuperação Fala, Perro E ali Matheus Pereira Matheus Pereira Matheus Pereira é o último por ali Abraçando o garotinho Já, já Ele vai para o hotel MP10 Será que tem assistência do homem amanhã? Será que tem gol do homem amanhã? Matheus Pereira Matheus Pereira atendendo aí A torcida aqui em Goiânia Ó O celular do Pereira apareceu ali Será que tinha alguma notificação pesada ali? E aí, Pereira Beleza Muito bem Tá aí então, galera Cruzeiro já aqui em Goiânia Jogo importante neste domingo E a gente segue aqui firme e forte Acompanhando Todos os passos Do time Estrelado Para este duelo com o Atlético-Eniense Tamo junto, meu povo E aí, gente E aí E aí Obrigado.